Quem olha essas duas fotos não acredita que são da mesma pessoa. É a Larissa. Hoje ela está com 65 quilos. Treina todos os dias nesta academia em Rio Verde. Mas há pouco mais de um ano, o cenário era outro. Ela estava pesando, o incríveis, 105 quilos. Eu levantava de manhã, eu ia trabalhar, eu só pensava em comer. Não tinha disposição suficiente e nem vontade suficiente para poder sair e comprar roupa, até porque eu vestia 46. Então, era difícil entrar numa loja e ser bem atendida ou encontrar realmente o que eu queria. Também me sentia bastante cansada. Subia algumas ruas, fazia algum, dependendo do exercício, da atividade que fosse fazer, proposta, era mais difícil por conta do sobrepeso. Larissa também estava desenvolvendo doenças. Já estava com pré-diabetes, gordura no fígado e obesidade mórbida. Ele usa às vezes a comida para cobrir ou para suprir uma carência afetiva. Ele pode usar da comida para lidar com o abuso infantil que ele teve lá atrás e que daí esse corpo obeso não desperta mais prazer nas pessoas, no sexo oposto, enfim. Então, quando você está fazendo uma cirurgia bariátrica, você está tirando do sujeito aquilo que ele se salvaguardou a vida inteira. Dados divulgados em 2023 pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que 22,8% dos adultos com mais de 18 anos no estado estão obesos. Já em relação às crianças que moram em Goiás, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde aponta que em 2024, 12,47% delas, ou seja, 30.614 crianças, estão obesas. Entre os adolescentes, o percentual de obesidade chega a 14,01%, representando 21.813 jovens. Hoje nós temos medicações que são muito efetivas, ainda com custo que restringe seu uso em larga escala. A velha e boa recomendação que é a mudança alimentar e comportamental, incluindo atividades físicas e tudo mais, isso ainda é uma das bases do tratamento da obesidade. E quando essas medidas falham, então um dos pré-requisitos para a cirurgia é aquele paciente que já tem um histórico de falha em vários tratamentos conservadores por mais de dois anos e que também tem obesidade há mais de cinco anos. Larissa optou pela cirurgia bariátrica. Hoje ela é um grande exemplo de que é possível vencer a obesidade. O caminho é longo, cheio de sacrifícios, mas o resultado é certo. Quando eu me propus a fazer, eu entrei com uma equipe multidisciplinar, principalmente, que eu falo que é o principal, é a psicóloga, aonde a chave mudou, aonde eu entendi que eu precisava realmente mudar. A bariátrica ia me emagrecer, mas se eu não mudasse, eu voltaria. Então, assim, conforme tudo foi acontecendo com a equipe, eu decidi realmente mudar. É muito importante o apoio psicológico, a terapia após a cirurgia bariátrica. No início, a gente teve um pouquinho de dificuldade com relação a ela entender realmente que, principalmente a parte da musculação, ajudaria muito no processo dela, entendeu? Mas depois que ela conseguiu entender, que ela viu que realmente estava dando resultado, o resultado que ela esperava e também, assim, que foi de uma forma bem rápida. A gente está trabalhando já aí cerca de um ano já juntos aí nessa parte, nessa parceria. E ela conseguiu já ter um bom desenvolvimento e foi tão bom para ela que, olha só, hoje em dia ela está até fazendo a faculdade de educação física. Isso daí, para mim, é uma vitória muito grande. Hoje, a vida é outra. A melhor parte do dia da Larissa é esta daqui, na academia, treinando e se superando. Apesar de já ter perdido 40 quilos, ela quer mais, perder pelo menos mais 5 e atingir a marca de 60 quilos. De 7 dias eu treino 6, se deixar eu treino 7, o John não deixa, mas eu treino sim. Para mim é um hobby. Eu estando cansada, eu estando triste, não importa. Para mim, eu considero a academia como se fosse um trabalho.